Fala, Fogão! Em meio a todas as baixas que o Botafogo deve ter nesse fim de 2020, já que nove jogadores do elenco têm seus contratos se encerrando em 31 de dezembro, um outro jogador do grupo que não faz parte dessa relação inicial também deve estar de saída. Se trata do Kelvin, jogador que foi uma aposta do Ricardo Rottenberg, porque segundo o próprio dirigente, se trataria de uma aposta baratíssima, que se desse errado seria mais barato do que o Fernando. Pois bem, deu errado, todos nós já sabíamos disso, e o Kelvin, então, deve estar de saída do Botafogo ainda nesse ano de 2020. Já já vou comentar os detalhes desse caso pra você. Outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo tem que se inspirar na própria história, porque vale lembrar, em 2009, o Botafogo chegou na 23ª rodada com apenas 23 pontos conquistados e 4 vitórias na tabela de classificação. Nessa temporada, a situação é um pouco pior, são 20 pontos e 3 vitórias. Mas naquele ano de 2009, toda a imprensa dava o Botafogo como rebaixado já na 23ª rodada, assim como acontece nesse momento. Só que a gente conseguiu se superar, venceu times que estavam lá na ponta da tabela e conseguimos a permanência. Por que não nos inspirarmos na nossa própria história de superação pra poder dar uma arrancada e conseguir essa virada permanecendo na Série A em 2021? Outro ponto que eu quero destacar é justamente quem vai ser o substituto do Vitor Luiz. Partida contra o São Paulo, o Vitor Luiz que foi expulso no Clássico contra o Flamengo, depois de um carrinho imprudente, totalmente desnecessário. O fato é que o jogador não vai estar disponível, Rafael Foster, Cascado ou Hugo disputam essa posição aí pra ver quem vai ser titular da lateral esquerda. Pra fechar, eu quero destacar que o Botafogo foi condenado a pagar cerca de 500 mil reais pro Gilson em termos de salários atrasados, 13º, férias, enfim. O jogador entrou na justiça pra receber o que tinha direito e o Botafogo, portanto, foi condenado a pagar um valor considerável. Cabe recurso, é bem verdade, mas a história se repete no Botafogo. Uma gestão passando mais uma dívida pra que venha a seguir. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais dar alguns pedidos, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Outro ponto que eu quero comentar com você é que o canal agora tem a opção Seja Membro, então se você quiser se tornar um apoiador oficial do Fala Fogão, basta clicar no botão Seja Membro logo aqui abaixo do vídeo e conhecer os três planos que eu preparei com benefícios exclusivos, além de todo o conteúdo que eu já publico por aqui regularmente. Dito isso, vamos em frente, porque o primeiro destaque que eu quero fazer pra vocês é justamente a situação do Gilson. O ex-jogador do Botafogo, que saiu do clube em 2019, ele entrou na justiça fazendo pedido pelo salário de novembro, salário de dezembro, décimo terceiro, férias, FGTS e premiação. O juiz do caso negou a premiação, mas concedeu os demais pedidos, e por conta disso, o Botafogo foi condenado a pagar cerca de 491 mil reais ao ex-jogador botafoguense. Logicamente, cabe recurso, mas aqui eu quero destacar o seguinte. É a velha história de sempre. A diretoria que tá saindo deixando mais dívidas pra diretoria que tá entrando. Eu espero de verdade que o Durcésio Melo mantenha a sua palavra, que cumpra com a sua promessa de campanha, que é profissionalizar a gestão do futebol botafoguense. Afinal de contas, o Durcésio Melo prometeu contratar um headhunter, que nada mais é do que um caça-talentos, pra que esse profissional pudesse buscar no mercado um perfil adequado de diretor executivo, de um CEO. E esse CEO, então, sendo contratado pelo Botafogo, faria a sua diretoria. Diretor financeiro, administrativo, comercial, de futebol, jurídico. Todos esses profissionais com metas a cumprir, sendo remunerados totalmente diferente daquilo que acontece usualmente no Botafogo, onde você tem vice-presidentes não remunerados assumindo cada uma dessas pastas. Quando você trabalha e não é remunerado, isso é a síntese do que é ser amador. Então, logicamente, a gente tem que romper com esse modelo e eu espero de verdade que o Durcésio Melo cumpra com a sua promessa. Agora, logicamente, surge aquela questão. Uma eventual queda pra Série B muda os planos? Afinal de contas, é menos arrecadação e diretor executivo, financeiro, administrativo, todas essas posições custa dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer. Em primeiro lugar, torcer pela permanência do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá difícil, mas como torcedor, vou buscar acreditar até o final. Outro ponto que eu quero destacar com você é justamente a situação do Kelvin. Ele que foi contratado pelo Ricardo Rottenberg por se tratar de uma aposta baratíssima. Se desse certo, ótimo. Se der errado, foi mais barato do que o Fernando. E no fim das contas, aconteceu aquilo que todo torcedor botafoguense sabia que aconteceria. O jogador que convive na sua carreira com várias lesões tem mais uma no Botafogo, não tem previsão de retorno. O contrato dele iria até fevereiro de 2021, mas tem uma cláusula que permite o Botafogo, caso o jogador não estivesse rendendo, rescindir esse contrato ainda nesse mês de dezembro. O que deve acontecer. Vale destacar que o Kelvin fez apenas 5 partidas pelo Botafogo. E não foram 5 partidas completas. Foram 150 minutos no total. Logicamente, ele não apresentou um bom futebol, conforme vem fazendo em diversos clubes ao longo da sua carreira. A única vez que o Kelvin teve algum destaque foi no começo da sua carreira, época em que o jogador foi contratado, inclusive, pela equipe do Porto de Portugal. De lá pra cá, nunca mais conseguiu render aquilo que rendeu assim que subiu pro profissional. Logicamente, no Botafogo, a zona que é o time, infelizmente, a gente tem que falar a realidade, o jogador também não renderia. E isso, naturalmente, foi o que aconteceu. Palmas pro Ricardo Rottenberg, logicamente, né? Porque, afinal de contas, o dirigente que traz o Kelvin acreditando que o jogador pode render alguma coisa é realmente uma palhaçada, uma brincadeira. Enfim, o jogador deve sair junto dele outros jogadores. Porque, conforme eu comentei no vídeo anterior, são 9 jogadores desse elenco que têm seus contratos se encerrando em 31 de dezembro. Alguns do Botafogo até devem fazer força pra manter. Casos, por exemplo, do Cavalieri, do Saulo e até mesmo do Nazário. O restante, Marcinho, Ellerson, Guilherme Santos, que tem uma lesão grau 3, inclusive, uma lesão que vai fazer o jogador ficar em um estaleiro muito tempo, que é uma lesão bem complicada. Você também tem o Cícero, o Luiz Otávio, o Lucas Campos. Esses jogadores todos aí devem sair do Botafogo muito provavelmente. É aquela velha história. Se você não faz parte da solução, e esses jogadores, sinceramente, não fazem, você faz parte do problema. E o Botafogo, então, deve deixar cada um seguir seu caminho aí na vida profissional. Longe do alvinegro, é o que tudo indica. Seguindo em frente, a gente tem a questão do substituto do Vitor Luiz. Rafael Foster, Cascado, e correndo bem por fora, o Hugo, lateral da nossa base, estão concorrendo aí pra ver quem fica com a titularidade na lateral esquerda. Quem tá saindo na frente nesse momento é o Rafael Foster. Afinal de contas, o jogador, por ser mais experiente, canhoto, diferente do que acontece, por exemplo, com Cascado, foi contratado pra ser lateral direito, nunca jogou do lado direito, e pode ser que faça um jogo como lateral esquerda. Vai entender. Mas quem deve ganhar essa posição mesmo deve ser o Rafael Foster. O zagueiro, que também atua na lateral e como volante, fez um bom clássico contra o Flamengo, a gente tem que reconhecer isso, fez uma partida segura, não comprometeu, fez ali o dele, mas infelizmente o Botafogo não conseguiu sair vitorioso nesse clássico diante da equipe rubro-negra. O fato é que, contra o São Paulo, na ausência do Vitor Luiz, que foi expulso contra o Flamengo, depois de um carrinho totalmente desnecessário e imprudente, muito imprudente, poderia até ter quebrado o jogador adversário. Não é necessário isso, apesar de ser rival ao Flamengo, a gente não tem que desejar você quebrar um jogador adversário. E a entrada do Vitor Luiz, realmente, se o pé tivesse preso na grama, poderia ter quebrado a perna do jogador adversário. Se a gente não gostou quando aconteceu, por exemplo, com o João Paulo, não podemos aqui falar que seria bacana ver o jogador da equipe adversária, mesmo sendo um clássico contra o Flamengo, a gente não pode desejar mal para o jogador da equipe adversária. Agora, falando sobre a possibilidade de titularidade do Rafael Foster, vale lembrar que ele ainda não atuou como lateral no Botafogo. Atuou muitas vezes como volante e como zagueiro quando a gente fez aquele esquema com três defensores lá atrás. Agora, como lateral, vai ser a primeira vez. Logicamente, é um jogador mais defensivo, então a gente não pode esperar que o Rafael Foster vai toda hora pisar no campo de ataque caso ele seja o escolhido para ocupar a vaga do Vitor Luiz. É algo que o Barroco, Felipe Luciano e Lúcio Flávio têm que pensar a respeito, porque se o Botafogo for para o Morumbi para ficar todo encolhido lá atrás, a gente tem que ter alguma saída. Senão, a gente vai repetir o que a gente fez no Clássico contra o Flamengo, onde a gente ficou o tempo inteiro grudado lá na nossa própria grande área, praticamente sem conseguir pisar no campo de ataque. Não dá para a gente fazer isso contra o time do São Paulo, que vive excelente fase, o Luciano fazendo muito gol, o Brenner fazendo muito gol, os garotos ali que compõem o grupo do São Paulo jogando muita bola. E se a gente ficar o tempo inteiro perto da nossa grande área, a chance maior é que o líder do campeonato consiga fazer o gol que vai garantir mais três pontos na tabela. Logicamente, eu espero que a comissão técnica pense numa estratégia para a gente poder agredir também. Não adianta ir para o Morumbi só para ficar lá atrás. Se for para essa partida pensando apenas em se defender, pode esquecer qualquer possibilidade até de empatar. A realidade dos fatos é que a grande chance é que o Botafogo perca esse jogo. Já é uma grande possibilidade, ficando só lá atrás então na defesa nem se fala. Para fechar, eu quero destacar para vocês justamente essa história de superação que o Botafogo escreveu no Brasileirão de 2009 e que pode servir de inspiração, deve servir de inspiração nessa temporada. Naquele ano de 2009, o Botafogo na vigésima terceira rodada, conforme eu disse no começo desse vídeo, tinha apenas 23 pontos conquistados com quatro vitórias. A imprensa de modo geral dava o Botafogo como rebaixado já. Estava certo o rebaixamento do Botafogo porque de fato o time não conseguia mostrar o mínimo de força para reverter aquela situação. Só que nas 15 rodadas finais, o Botafogo emplacou sete vitórias, três empates, teve cinco derrotas, mas terminou em 15º lugar com 47 pontos conquistados. Se a gente se inspirar na nossa própria história de superação, o Botafogo nessa temporada começando a dar uma resposta dentro de campo, o que é absolutamente fundamental, logicamente, não adianta só você se inspirar numa história que você escreveu em 2009. Você tem que fazer por onde? Dentro de campo agora. Agora a gente pode sim pegar como espelho esse Brasileirão de 2009. A gente tem 20 pontos nesse momento com três vitórias. Temos três adversários diretos contra o rebaixamento, Curitiba, Vasco e Esporte. Nenhuma dessas três equipes vive um bom momento, muito pelo contrário. Todo mundo está só perdendo, todo mundo está com dificuldade de apresentar um mínimo futebol competitivo. Então, logicamente, e ainda considerando que o Botafogo tem um confronto direto com cada uma dessas equipes, se o Botafogo começar a pontuar da maneira como fez em 2009, se inspirando naquela recuperação que a gente teve nas 15 rodadas finais, a gente tem sim a possibilidade de sair dessa situação. Essa é a grande realidade. É lógico que pensando racionalmente, vendo o que o Botafogo está fazendo dentro de campo, fica difícil até da gente alimentar esperança. Eu tenho que reconhecer isso. Agora, como torcedor, a gente tem que tentar se agarrar em alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser sim uma história de superação escrita pela equipe. Em 2009, era praticamente certa a queda. A gente não caiu conseguindo vencer equipes como o Internacional, como o Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, todos esses times que estavam ali brigando ou pelo título ou por vaga na Libertadores. A gente conseguiu vencer essas equipes, equipes que estavam muito bem na competição. E o Botafogo estava lá embaixo, muito mal. A mesma coisa agora. Vamos ter confrontos importantes ainda. Goiás, Curitiba, Esporte, Vasco, Corinthians, tantas outras equipes aí. Estejam essas equipes em bom ou mau momento. E o Botafogo tem que buscar os resultados. Quando a equipe estiver num ótimo momento, se conseguir um empate, ainda bem. Não podemos reclamar. Agora, quando você pegar uma equipe que está oscilando na tabela, é hora do Botafogo aprontar, conforme a gente fez naquela temporada. Temos que nos inspirar na nossa própria história. Não dá para jogar a toalha. São 15 partidas restantes. Dá tempo ainda. E o Botafogo precisa dar uma resposta para si próprio. Não é se preocupar ainda com os demais. Claro que a gente tem que secar Curitiba, Esporte, Vasco, toda a rodada pode ter certeza que eu vou secar. Porque são adversários diretos do Botafogo nessa briga contra o Z4. Mas a gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte. Porque dá tempo ainda. Se a gente começar a vencer esses confrontos, pelo menos contra as equipes que estão oscilando no campeonato, pode ter certeza que o Botafogo tem a capacidade de permanecer na Série A. Em 2009, todo mundo falava que o Botafogo já tinha caído. Esse ano é a mesma coisa. Então, que a equipe se inspire na própria história. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui nesse vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, vamos o Botafogo! Tudo que é mais tradicional!